Nesse vídeo, você vai aprender um truque para você ser muito mais produtivo no Excel, tá? Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho receita de despesa e meu objetivo final é colocar essas duas informações em uma única coluna. Porém, elas se intercalam entre si, ou seja, quando eu tenho uma linha de receita, a coluna de despesa está vazia. E vice-versa, quando eu tenho uma despesa, a coluna de receita está vazia. Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar aqui Ctrl, espaço, para selecionar a coluna inteira, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. Até aí, tudo bem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a despesa. Selecionei, Ctrl C, se eu vir aqui e colar por cima, ele vai substituir a informação de receita. E como que eu faço para não substituir? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, vou clicar com o botão direito do mouse, colar especial e ter aqui um botãozinho mágico chamado ignorar em branco. Cliquei, dei um OK e está aí, ele colou as informações ignorando as linhas em branco. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e marque seu amigo.